As vezes que eu me enganei, desejava tanto ter, você por mim. Só pensava, o meu abrigo de ser feliz, o meu abrigo de ser feliz. A verdade não dorme, sempre consome o sonho alheio, tem que ser vivida. A dois, o dois, o dois, a dois. E quantas vezes precisamos, um com veneno a outro. E quantas vezes precisamos, um com veneno a outro. Eu sigo, eu ligo. Eu sigo, eu ligo. O mundo lá fora explode, aqui dentro está. O mundo lá fora explode, e eu aqui dentro, contemplando as minhas imaginações. Eu sigo, eu sigo, eu sigo. Eu vou contemplar, as imaginações que passaram. Eu vou contemplar, o meu, meu, da minha ilusão. Mais ou menos assim. Tenho e não. 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 Eita-me dá-nos um segredo maior e não! Eita-me dá você seguir maióide! Olha aí